Bom dia, bom dia a todas e tudo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Magda. Bom dia, André. Bom dia, bom dia. Bom dia, Luiz Alqueres. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Benito. Bom dia, Eduardo Plá, Karina. Nossa querida reitora, doutora Denise, Maria Osório, Marcio Girão. Bom dia, Figueiredo. Nosso representante da Secretaria de Desenvolvimento, Isabel Toste, Ricardo Latiger, Maurício Tomasquim. Todas e todos aqui presentes. Bem, a ideia desse encontro, a gente tem realizado alguns encontros temáticos para que a gente possa pensar o estado do Rio de Janeiro, pós pandemia e para o futuro, a médio e longo prazo. Essas reuniões, ela deu uma paralisada no final do ano passado e participam dessas reuniões, alguns economistas e em especial reitoras e reitores das nossas universidades federais, estaduais, inclusive também particulares. Mas hoje a gente chamou essa reunião por conta desses últimos movimentos do Congresso em relação à questão do gasoduto e também em relação à própria lei da desestatização, a lei que autorizou a privatização da Eletrobras. Eu queria, tá cheio de especialista aqui, quem sou eu pra falar alguma coisa, né, José? É, tudo bem. Marcio Girão, Renato Mansur, sejam bem-vindos. Obrigado, um abraço. Paulo, eu vou propor um encaminhamento que pudéssemos fazer umas inscrições entre 3 e 5 minutos, por favor. Uma análise em relação a essas duas questões, porque a ideia desse encontro é a gente acumular e a gente envolver também as nossas bancadas dos deputados federais e do Senado. Não tô vendo, pelo menos pra mim aqui, não tem nenhum parlamentar aqui. Foram convidados todos, tá? Toda a bancada federal do Senado e dos deputados. Então, eu queria, por uma diferença especial, o José Alquedes, José Luiz Alquedes, que pudesse fazer uma introdução. Depois, em seguida, eu vou anotando os nomes das pessoas, por favor. Tá bom? Pode ser assim? Ok, é feito. Ok. Bem, por favor, José. Muito obrigado, presidente. Um bom dia pra todos os colegas. Eu tenho me posicionado contra a privatização da Eletrobras desse modelo, desde ainda do governo Temer. E tenho, com alguma surpresa, visto que na grande imprensa, tenho sido o único a conseguir postar artigos sobre isso. Essa questão, agora, no governo Bolsonaro, ganhou uma dimensão ainda mais grave. Porque a luta, num momento de transição energética, de impedir um modelo de cartas marcadas, porque as posições de fundos de investimento minoritárias já estão feitas, e isso pode se acompanhar pelos próprios avisos aos acionistas, uma vez feita o anúncio da privatização, já existe não só as empresas que detêm em torno de 5% ou 10%, como já existe a maneira que vão dividir o bolo posteriormente. Mas, enfim, para agravar o assunto, ao passar no Congresso, o Centrão, que tem uma bancada altamente influenciada pela bancada do doutor Carlos Soares, que eu tenho certeza que quem é da Petrobras conhece, que sabe, inclusive, das ações da Petrobras contra ele, que é o que parece até foram um dos motivos que impediram o Landim ser nomeado. Mas, enfim, conseguiu enfiar lá no seu artigo 21 o investimento em gasodutos e em térmicas, depois até agravado pelo Senado, num lugar onde não tem gás nem tem mercado. Agora, isso, como muito bem o presidente siciliano interpôs essa argüição de inconstitucionalidade, é um rompimento do Pacto Federativo, porque no Pacto Federativo, cada Estado tem três senadores. porque isso quer dizer o seguinte, independente do tamanho, os Estados são iguais. E como é que você pode manter um Pacto Federativo atuando desigualmente em favor de alguns e contra todos, porque o gasoduto e essas térmicas são investimentos gravosos. Eles agravarão o investimento, segundo os cálculos, de 20 a 30 bilhões de reais e depois a despesa de operação, porque da maneira mais surpreendente possível também foi definido um nível mínimo de despacho, quer dizer, de operacional, para essas térmicas. Ora, o setor elétrico tem uma tradição de operação otimizada, lá começada em meados da década de 60. Trabalhou-se muito nisso. Estamos hoje pagando um preço de energia muito caro pela manipulação política. No momento que a gente devia ter posto as térmicas para trabalhar e manter os reservatórios cheios, não o colocamos. Fomos obrigados a manter térmicas operando num momento de petróleo muito caro, que é a época de chuva aqui e é a época de frio no hemisfério norte, onde o preço sempre aumenta. Então, é o seguinte, seja pela operação e seja pela decisão do investimento, essa questão dos gasodutos e das térmicas é extremamente inapropriada. Eu, antes de você chegar, presidente, eu estava falando, eu estou preparando um outro artigo sobre as distorções também da renegociação do anexo C de Itaipu, que eu espero para o ano que vem. Eu espero que você, como senador, esteja lá para impedir as barbaridades que estão sendo feitas. Eu fico por aqui, eu tenho vários colegas aí que conhecem o assunto bem. Eu acho que a oportunidade de realmente ter identificado o prejuízo específico para o Rio de Janeiro e a reação imediata, pode-se dizer, da alérgica, criou um fato novo. Nós precisávamos realmente que os nossos deputados federais e senadores, até agora completamente omissos, trabalhassem esse assunto, além, é claro, de aguardar uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso, presidente. procurando me manter dentro do tempo. Obrigado, obrigado, Zé. Vou convidar agora para fazer uso da palavra o Maurício Tomaschim, em seguida o Márcio Girão. Ok, doutora Denise? Por favor. Perfeito, presidente. Eu agradeço muito a participação do professor Maurício Tomaschim, representando a Universidade Federal do Rio de Janeiro. professor Maurício, ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética, professor do Programa de Planejamento Energético da COPE. Uma honra para o UFRJ que ele possa se manifestar nesse assunto tão importante para toda a sociedade brasileira. Eu, infelizmente, não vou poder ficar até o final, presidente, mas agradeço o convite e é sempre muito importante que estejamos bem representados aqui. Obrigada. Obrigado, doutor. Por favor, Maurício. Eu agradeço esse gentil convite, essa oportunidade. Realmente, o que nós estamos assistindo é o fim do planejamento energético. O planejamento energético que tinha, foi criado uma empresa de pesquisa energética que eu presidi durante 13 anos, ligado ao Ministério da Minha Energia, faz os estudos, mas esses estudos acabam não servindo para nada, porque o que está valendo atualmente é a força dos lobbies no Congresso. A lei de privatização da Eletrobras é um bom exemplo disso, onde quem tinha poder de pressão no Congresso conseguiu vantagens. Nós temos o caso das termoelétricas, bem mencionado pelo Alqueres, que talvez seja o caso mais complicado, mas existe também pressão. Houve um projeto, uma extensão de contratos do Proinfo. O Proinfo é um programa de fontes alternativas de energia que nós introduzimos em 2004, um programa importantíssimo, e que o contrato tinha que acabar agora, e que, por uma canetada, usinas velhas, caras que já estão ultrapassadas, vão ter o contrato prorrogado por mais de 20 anos. Além disso, o lobby das pequenas centrais hidrelétricas conseguiram que 50% da demanda dos leilões de energia vão para elas. Ora, são fontes renováveis, mas, por exemplo, a fonte eólica e solar, ela pode ser vendida pela metade do preço. Então, mas talvez o caso mais escandaloso seja esse, mencionado pelo Alqueres, da obrigatoriedade de instalar termoelétricas, termoelétricas, aonde não tenha gás, 8 mil megawatts, e longe do mercado. Então, por não ter gás, vai ter que se construir gasodutos estimados em 100 bilhões de reais. Além disso, por estar longe do mercado, vai ter que depois construir linhas de transmissão para levar essa energia da térmica até o mercado. Se isso não bastasse, foi feito um estudo que indica mais 12, 18 bilhões para construir as térmicas e a operação dessas térmicas mais 52 bilhões. Então, nós temos 100 bilhões para os gasodutos e mais 70 bilhões para a construção e operação das térmicas. E o mais escandaloso disso tudo é que vai estar pagando para se poluir mais, porque no cenário rodado pela IPE, com e sem essas térmicas, no cenário com as térmicas, em 2031, vai estar emitindo o triplo de emissões do gás de efeito estufa do que no cenário sem elas, sendo que, em ambos os cenários, a demanda é atendida com segurança. Então, por quê? Porque essas térmicas são necessárias ao sistema, mas elas, num sistema como o nosso, tem muitas fontes renováveis e intermitentes, elas deveriam ser flexíveis. E lá é colocado um nível de inflexidade, quer dizer, de 70%. O que é um nível de inflexibilidade? Significa que elas vão ter que operar, mesmo quando tenha sobra de hidroeletricidade, quando tenha muito vento, quando tenha muito sol, quando tenha muita biomassa, você vai ter que verter as hidrelétricas nesse momento e queimar gás caro e desnecessário. Então, realmente, essa medida de lei de privatização da Eletrobras, ela realmente traz um ônus que vai perdurar durante muitos anos, porque são contratos que serão assinados de muito longo prazo. Eu acho que, realmente, é muito oportuno essa iniciativa da Assembleia de organizar esse evento. Obrigado, Maurício. Saudar Camila Nascimento e o Cristino Áureo, salvo enganos, também está online. Cristino, bom dia, Cristino. Bom dia, presidente André. Bom dia ao querido amigo Wagner Victor, que está aí. Você está em muito boa companhia, André, muito bom aconselhamento. Além do Tomaskin e todo o time aí que faz parte dessa audiência aí, muito oportuno e muito importante do caminho a ser tomado nesse tema. Obrigado aí, presidente. Então, vamos ouvir agora o Márcio Girão, presidente do Clube de Engenharia, seguido ao nosso Jôza, porque ele tem um compromisso às 10h45. Por favor, Márcio Girão. Obrigado, presidente André Siciliano. Agradeço o convite em nome do Clube de Engenharia. De fato, essa iniciativa é muito importante por dois motivos. Em primeiro lugar, na defesa do nosso Estado, Rio de Janeiro, e na decepção das nossas representações no Congresso. O senhor escreveu um artigo recentemente, esses dias, mostrando que, desde sempre, nessas questões, a gente vem perdendo protagonismo nacional. Desde o artigo 155, que mudou a destinação do ICMS, está lá no seu artigo. Tendo os royalties como compensação, mas depois vindo a emenda Y, que reparte os royalties por todos os 5.500 e poucos municípios brasileiros, a gente está vivendo sob um liminar do Supremo Tribunal, que pode cair, ou seja, é uma espada sobre nossos pescoços. Então, isso... E agora, nós estamos vendo aqui que a nossa representação também nacional, do Congresso, não está se mobilizando nessa questão das termoelétricas, que é um absurdo, realmente. Você colocar as termoelétricas, como disse aqui o Alqueres, e o Tomás também repetiu, está sendo colocado onde não tem mercado e num lugar onde não tem gás. Então, nós temos que ter um custo altíssimo. E a previsão, se a gente botar as termoelétricas e gás, existindo um compromisso de utilizá-la, me parece, até 70% da produção, provavelmente é um preço também paritário com a importação, que a gente sabe o que acontece. A Eletrobras hoje cobra em torno de R$ 60,00 o quilowatt-hora, enquanto que no mercado internacional chega a R$ 250,00. Ou seja, o que vai acontecer com os preços dessa privatização? Então, o segundo tema é a privatização em si. Então, nós temos, já foi falado, um investimento de R$ 100 bilhões para essas termoelétricas, o compromisso de contratação das mesmas, sendo que hoje nós temos um dos maiores sistemas elétricos do país e a ocupação de mais de 50% das nossas bracias hidrográficas, que são estratégicas. Aliás, a palavra estratégia é importantíssima nessa discussão, porque a Constituição brasileira, se eu não me engano, lá no artigo 173, ele diz que cabe ao Estado brasileiro ocupar as ações estratégicas do país. Energia, isso inclui a Petrobras, é estratégica, então é uma obrigação do Estado. Então, nós temos aí 7 mil quilômetros de linhas de transmissão, 125 usinas, mais de 50%, como eu disse, das bacias hidrográficas, que não servem só o sistema hidroelérico, servem para outras questões, irrigação e bem-estar da população, sendo entregues a um capital, provavelmente com boa parte estrangeiro, porque o BNDES vai ser obrigado a vender as ações que ele tem na Eletrobras, porque o Estado, está na lei, não poderá participar do processo de aquisição de ações, e por um preço estimado aí de 50 bilhões, o pessoal está estimando, quando nós temos hoje, nos últimos quatro anos, um lucro de 40 bilhões de reais da Eletrobras. Ou seja, esse investimento vai ser pago com o quê? Vai se transformar com dívida pública? Então, há um questionamento muito sério sobre o próprio processo da privatização. Então, o Clube Engenharia aqui, o presidente André, se declara completamente favorável à sua iniciativa, vamos defender o nosso Estado, caso haja esse processo antes, mas, no fundo, a gente está defendendo também o estancamento desse processo. Já fizemos uma carta ao Tribunal de Contas, há um tempo atrás, sobre isso, antes mesmo do TCU julgar o processo. Infelizmente, vimos que fomos vencidos, a menos do voto, do ministro Vital do Rego, que, aliás, está circulando um vídeo, com o voto dele, que é muito importante que a gente assista, onde ele coloca ali todas as questões e todas as motivações dele em votar contra esse projeto. Então, essas são as nossas observações iniciais, e eu agradeço a participação. Um abraço a todos e todas. Obrigado, Márcio. Só para constar aqui, em relação ao voto do ministro do TCU, nós ajuizamos uma ação civil pública, na semana passada, aqui no Estado do Rio de Janeiro, na Justiça Federal, em cima do voto do ministro do TCU. São conosco também Abdu Nasser, superintendente da OACB, CISCOP, Álvaro Albuquerque, diretor da Abtelecom, Camilo, já falei, era presidente da AbSolar, Fernanda Araripe, gerente de relações institucionais do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Vou passar a palavra agora para o nosso amigo José Antônio Brito. Está sem som, está sem som, meu irmão. José é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Presidente, muito obrigado. Eu vou propor um pouquinho aqui uma inversão da pauta, porque, inclusive, eu queria fazer um elogio público. O artigo do Alqueres, na semana passada, no Google, é arrasador, disse tudo. Não há mais o que discutir, porque é realmente um esbulho que estão fazendo sobre política energética e com o Rio de Janeiro. Eu queria propor aqui de forma objetiva, André, que a gente, sob a sua liderança, pudesse retomar a operação que foi feita no Galeão com enorme sucesso. eu, por acaso, inclusive, hoje, tenho um almoço na Firjan, já vou ver se trata do assunto. Eu acho que a gente podia recriar aquele GT que trabalhou em cima do Galeão com você, com o governo estadual, Fê Comércio, Associação Comercial, Firjan, e quem mais você entenda que deva entrar aí dentro e traçarmos uma estratégia política para a defesa dos nossos interesses e para a devida correção de Gume. Então, essa é a proposta que eu gostaria de deixar aqui na mesa, sem entrar em grandes detalhes sobre o resto, porque eu acho que tudo já foi dito. E, como eu disse, aliás, eu distribuí esse artigo seu aí em vários lugares, porque ele é tão perfeito, ele é sucinto, e depois terminaria aqui... A verdade soa, meu grande... Não, 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 ele é perfeito, ele diz tudo ali. Então, André, o que eu acho que a gente aqui dessa reunião que eu gostaria de extrair e de propor você é isso, sobre a sua liderança, você articular a criação de um novo GT de trabalho, como nós fizemos no caso do Galeão, e certamente faremos em outras ocasiões. É fundamental, André, eu acho essa reunião de hoje importantíssima. O Rio de Janeiro precisa mostrar que ele sabe brigar politicamente. O caso do Galeão foi interessante, pela primeira vez depois de muitos anos, houve uma mobilização política clara da elite do Rio, seja lá o que foi isso, em defesa de uma tese. Nós temos hoje um caso claro que necessita de uma defesa política. Então, essa aqui é a minha proposta. Obrigado, José. Vamos sim, tá bom? Vamos ouvir agora a Karina Fragoso, diretora-geral da Organização Nacional da Indústria do Petróleo, a UNIP, gerente de petróleo e gás e indústria naval da Federação das Indústrias, representando o doutor Eduardo Eugênio. Por favor, Karina. André, presidente, um bom dia a todos. Vou ser bem breve aqui, como disse o José Brito, hoje, a gente comemora aqui na casa, na Firjão, o Dia da Indústria, a gente tem um evento aqui do dia todo. Fomos ontem, eu vi que vocês estavam comentando, pegos aí com a saída do José Mauro, da Petrobras, uma tristeza, não só por ele, mas pela empresa, que eu acho que é uma dor para a empresa e para o país, essa situação que a gente está vivendo no Brasil. Com relação ao assunto em pauta, nós estivemos com Alqueres, que escreveu o artigo muito oportuno, o que nos faltou foi talvez uma atenção prévia às questões que estavam colocadas. A nossa posição como Firjão é de que nós somos totalmente favoráveis ao respeito à lógica do mercado. Então, essa lógica de mercado nos diz que a gente não pode caminhar num processo de desestatização criando uma condição de estatização de um outro grupo no caso de condicionantes de construções de usinas termoelétricas, como já foi dito aqui, sem uma demanda posta. A gente vai ficar como proposto com essa condicionante passeando com gás pelo Brasil, enquanto a população e todos nós precisamos de energia elétrica. O professor Maurício Masquim discorreu também sobre esse tema. E uma questão que eu acho que cabe aqui também, um dado para a gente trabalhar, é o seguinte, em artigo, o Adriano Pires colocou que as usinas vão estar lá em torno de 500 reais por megawatt, um pouco mais, um pouco menos, e a gente sabe que a nossa térmica aqui, a GNA, tem aí um custo na casa de 90 reais. Então, assim, a lógica de mercado, a lógica econômica fala contra a proposta que está colocada dentro da lei de desestatização da Eletrobras. Então, aqui o nosso apoio, a causa pelo Rio de Janeiro, o nosso apoio ao que foi posto e a DIC que foi colocada na semana passada. só lembrando que a referência que eu estou fazendo de quase 90 reais por megawatt diz respeito a GNA marlinha azul, só para a gente poder ter a referência. E a gente fez aqui alguns estudos de números também que depois a gente pode compartilhar com o grupo. Então, o nosso apoio à causa fez janta junto aqui com o olhar sobre essa questão e mais do que a questão só da construção das usinas que está posta na lei de desestatização da Eletrobras. Também a questão colocada no PL de abertura do mercado elétrico com a construção dos gasodutos que cortam o país de São Paulo até o Pará e outro em paralelo no estado do Amazonas. Então, aqui o nosso apoio à causa. Obrigado, Karine. É como você disse, quer desestatizar criando uma estatal. Os investimentos serão públicos, mas o lucro privado, não é, Maurício? Eu queria... Luiz Ângelo, diretor da Natural Energia. Oi, Luiz. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Por favor. Para você falar, Luiz. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Natural Energia é uma empresa que desenvolve projetos de geração de energia, especificamente eólico, solar e termoelétrica e gás natural. Temos projetos termoelétricos aqui no Rio, em Macaé. Temos projetos... Estamos começando no projeto em São Paulo também. Essa lei realmente ela pega todo o mercado no contrapé, ela favorece um grupo específico de pessoas e tira, como o Tomás falou, tira todo o planejamento estratégico do rumo, planejamento energético do rumo que a gente vem tendo já desde o início do século aqui no Brasil. Estou aprendendo muito aqui com vocês, é claro, sou apenas um grande fã, um grande ouvinte de praticamente todo mundo aqui que está comentando, mas a gente queria colocar a visão das empresas, a visão do mercado privado, nós temos muito preocupação se esses projetos realmente vingarem, porque tira tudo aquilo que a gente vem planejando internamente, não só na Natroner dia, como nas outras empresas também, tenho certeza que o pessoal da Abragetes também não está feliz com essa linha da privatização da Eletrobras, outro dia eu vi uma frase muito interessante do Mano Henrique Simonsen, antiga, alguém reporta de novo aí no Globo, dizendo que às vezes é melhor pagar a comissão e deixar os projetos de fora prejudica menos o país, então acho que esse é exatamente o caso, prejudicou já muita coisa aí, já vem prejudicando pelo menos as nossas tomadas de decisão aqui há algum tempo. Então, André, é isso, obrigado, agradeço o convite, Victor, principalmente você que foi a pessoa que me fez o convite, obrigado por essa oportunidade e contem conosco, o que a gente puder fazer para ajudar, estamos à disposição aí, como sempre. Então, Luiz, é só para fazer um comentário, nós sabemos que nós temos a possibilidade de ter no mínimo cinco termoelétricas no Estado. Sem dúvida. E eu li também o artigo que fala das vantagens lá, feita pelo presidente do IBP, é o contrário, né? Aqui que tem a demanda, aqui que pode a médio e longo prazo surgir essa demanda e vamos levar a termoelétrica para lá, porque vai acabar tendo um subsídio inconstruoso, não só a questão desses investimentos, mas tirar o gás do Rio para levar para o Nordeste é um crime. O Nordeste tem que ser incentivado a energia eólica, solar. Sem dúvida, que são os nossos projetos lá no Rio Grande do Norte, a energia eólica. Cinco projetos, no mínimo, hoje, com essa situação de hoje. Com a chegada iminente do gasoduto Rota 4B, teremos mais alguns projetos termoelétricos aqui no Rio de Janeiro. Então, é contra isso, viu, Cristiano, que a gente precisa mexer com a bancada dos deputados e dos senadores. Eu queria passar agora a palavra para o Mauro Osório, que é presidente da Assessoria Fiscal da Alerje. Eu tinha, presidente, muito rápido, né? Eu acho que o Josa foi muito feliz em dizer que talvez pela primeira vez a gente tenha feito um lobby regional do bem, no caso dos aeroportos e do Galeão, quer dizer, é um lobby republicano, um lobby com bases técnicas, com documentos, quer dizer, das diversas instituições. E agora, quer dizer, o Victor também foi um grande estimulador disso aí, com a capacidade de mobilização dele. E agora se trata da mesma coisa, é um negócio que não tem perna e cabeça, quer dizer, se o Rio de Janeiro, por exemplo, nos estaleiros, quando se resolveu fazer um estaleiro em cada estado e o professor Floriano da Copa colocava vamos concentrar no Rio de Janeiro porque a gente precisa ganhar a escala, a gente está competindo com Singapura, com a China, com estaleiros de grande escala, quer dizer, o que já tinha problemas agora está virando uma bagunça completa, né? Só lembrando, eu fiz um texto, um documento com o professor Pingeli Rosa, Parecido, querido Pingeli Rosa, em 1995, em que a gente mostrou pela FAPER, junto com o Pelegrino, que na verdade o custo do gás natural é transporte, o gás associado, então a gente vai tirar daqui do Rio de Janeiro, onde tem várias oportunidades da região sudeste, onde está uma boa parte da economia brasileira para gastar uma fortuna para levar para o norte, do norte, quer dizer, é um negócio absolutamente ridículo, é um negócio patético, é um negócio absurdo, é um negócio criminoso, não é nem com o Rio de Janeiro, não, é qualquer que falou, aí não tem mais pacto federativo, é uma zona completa, não tem mais regra razoável, não é, presidente? Eu acho que é por aí parabenizar a sua iniciativa e dizer que eu acho que a gente inaugura um tempo novo no estado do Rio de Janeiro, sobre sua liderança, Jôs e outros, o Rio passar também, não só a discutir o Brasil, mas também a região e com bases técnicas, com bases republicantes e defendendo coisas que sejam boas não só para o Rio de Janeiro, mas também para o Brasil. É isso, obrigado, presidente, parabéns. Obrigado, Mauro. Estão conosco também Isabel Tosch, presidente da CAERJ, Renato Mansu, presidente da SESCOM, Ricardo Latigia, do Clube de Engenharia, Marco Navega, presidente da Condetor, Alain, prefeito assessor da CEINFRA, Daniel Lamassa, nosso subsecretário. Vamos ouvir agora a doutora Magna, por gentileza. Doutora Magna. Bom dia a todos. Essa questão do gás chama a atenção, eu vou reiterar as falas anteriores aqui da Karine, do Alqueres, do Mauro, do Tomasquim, realmente esse projeto, esse gás adulto não tem nenhum sentido. Já houve tempo em que se pretendeu trazer gás para o sudeste brasileiro do Peru, cruzando a floresta amazônica, já houve época em que se pretendeu trazer gás da Venezuela, cruzando também a floresta amazônica. E dessa vez, esse projeto, quando a gente olha para ele, a gente vê um projeto, uma pretensão de projeto que leva gás para o norte, chegando no Pará, cruzando até o rio Amazonas, se eu não estiver enganada, pelo mapa que eu vi na mídia. Quer dizer, uma coisa completamente absurda, longe de qualquer mercado. gás no estado do Tocantins, o Tocantins tem 500 mil habitantes, em detrimento do esforço de trazer gás para a costa, para ser usado aqui no estado do Rio de Janeiro, como é essa rota 4A que nós estamos defendendo e que o Wagner capitaneia esse esforço aí, não é, Wagner? 4B, Magda. Oi? 4B. 4B. Pois é. Então, temos aí um gás que está cada vez mais reinjetado no pré-sal brasileiro, um pré-sal que tem aí a perspectiva de chegar, de sair dos 3 milhões para chegar a quase 5 em 10 anos, ou seja, esse gás também vai aumentar muito e nós estamos pensando em vez de trazer esse gás para perto do grande mercado do Sudeste, no qual se insere o estado do Rio de Janeiro, levar gás por exemplo para o Tocantins, não tem planejamento energético que aguente uma coisa dessa, o Tomasquim está completamente correto quando ele diz o seguinte, olha, o planejamento energético foi para a gaveta há muito tempo, não é? Então, é isso aí, a oportunidade do gás, do pré-sal, do escoamento desse gás do pré-sal para a costa, sem dúvida nenhuma, é muito mais importante do que essa empreitada de gasodutos Brasil afora, né? Então, se tivesse que ser, alguma coisa ser apoiada, certamente não seria esse projeto, seria um projeto de escoamento desse gás para a costa. Era isso, gente. Obrigado, Magda. vamos ouvir agora a Juíza Dutra, que é segunda vice-presidente do Conselho Empresarial de Energia da Associação Comercial. Eu não achei, Jorge, mas acabo de receber uma resposta dele. Isso. Ele pediu um esclarecimento. Alô, alô, alô. Eu desconhecia isso. Está vazando. Juíza, desculpa. Tem alguém com o microfone aberto. Por favor, Juíza. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Que saúdo. Não é? De fazer uma discussão relevante. A Associação Comercial, ela de pronto se mobilizou. Quanto tempo tem? Juíza, fica à vontade. Está todo mundo usando o tempo mínimo. Fique à vontade. Tá. Por favor. Bom, então, eu vou fazer uma reflexão aqui um pouco maior. ontem eu estava acompanhando um pouco das discussões. Eu tenho muitos chapéus voluntários, tá? Essa análise aqui é uma análise independente. Eu também sou uma diretora do Centro de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, onde nós acompanhamos muito proximamente todos os desenvolvimentos que levaram, que culminaram com a aprovação da reforma do gás no Congresso e também o próprio processo legislativo que autorizou a desestatização da Eletrobras. Vemos com muita satisfação essa mobilização do Rio de Janeiro, por exemplo, tive a oportunidade de ler o artigo do Alqueres, chamando, clamando para um movimento e ontem numa discussão que eu acompanhei do Fórum Econômico Mundial, se falava sobre o que é a crise que nós estamos vivendo. Na verdade, é uma sequência de crises, não é isso? na qual as respostas dos governos precisam pensar sobre os efeitos de longo prazo desses investimentos. Veja, o país e o Rio de Janeiro têm grandes perspectivas de benefícios através de um aproveitamento do gás natural. A questão é como é que se dá, quais são os instrumentos, qual é o papel de cada uma das partes. E ontem, por exemplo, nessa discussão se destacava a perspectiva ou a importância de que a resposta para uma crise não gerasse o agravamento de outra crise. E a responsabilidade de formuladores de política, de reguladores e de legisladores para que essas respostas produzissem bem-estar. Como é que isso se insere com essa presente discussão? Na aprovação ou na tramitação do projeto de lei que culminou com a lei 1420, muito se falou dessa contratação mandatória de 8 gigawatts de usinhas termoelétricas a gás natural resultando 7 gigawatts distantes ou em redes localizadas em sua maioria em regiões que não contam com redes de transporte e distribuição de gás natural. Mais recentemente o próprio Ministério de Minas e Energia, aliás, na sexta-feira passada, terminou uma consulta pública para tratar do leilão que vai fazer essa contratação que já começaria agora neste ano de 2022. Muito já se falou sobre a falta de alinhamento entre essa proposta e o que seriam os objetivos da política energética nacional. Essas contratações vão na contramão da transição energética, da modernização do mercado e de um planejamento setorial adaptativo. E a prova disso são as contestações que ocorreram à época e que ainda persistem por entidades representativas de segmentos de consumo. Tem uma nota da própria Abrace, também a NERF Panace se manifestou, o IDEC também se manifestou, diversos representantes da sociedade civil, à exceção de um pequeno grupo de beneficiários e os seus representantes através de grupos de logo. Ou seja, não se trata de negar o benefício que pode ser alcançado com o aproveitamento do gás natural e a penetração desse recurso na matriz energética. O que nós estamos falando é que os caminhos para isso passam pelo desenvolvimento de um mercado competitivo de gás natural, tal como estabelecido nas premissas que levaram à aprovação do novo marco do gás natural em 2021. O que acontece agora é que essa proposta atrasa o aumento da penetração do gás em bases econômicas e o próprio desenvolvimento do país. Então, o que nós temos aqui é, a despreito dos esforços de modernizar esse marco do gás que começa em 2016, o que nós temos hoje é uma agenda de aumento da oferta do recurso que segue atrasada. Nós não conseguimos alcançar o almejado e prometido benefício na forma de preços menores do gás natural. Agora, nos vemos diante da crise da Ucrânia, veja, com pressão na contratação internacional, o que nós temos é um mercado de GNL pressionado que continuará pelos próximos anos, significa que o gás que se usa como combustível é uma parte importante do nosso parque termoelétrico, ele sofre os efeitos de preços dessa crise internacional. Tivemos notícia ontem, ou uma notícia veiculada na imprensa, que agora a Bolívia também estaria alocando parte do gás contratado para o Brasil, direcionando esse gás para a Argentina. Isso tem consequências para a contratação das distribuidoras de gás natural no Brasil, isso impacta diretamente o bolso dos consumidores. Essa polêmica não arrefeceu. Então, agora, vejo, então, a oportunidade desta ADIM interposta, então, pelo Rio de Janeiro, mobilizada por essa Assembleia Legislativa, com uma oportunidade de discutir como podemos aproveitar em bases econômicas e racionais o gás natural que é necessário para promover desenvolvimento sem descuidar da capacidade de pagamento dos usuários, sem descuidar não apenas dos usuários de gás, mas também dos usuários de eletricidade que serão severamente impactados por uma contratação que não se dê em bases econômicas e não apenas isso. Isso incide sobre todos os brasileiros. Por quê? Porque se nós precisarmos mobilizar recursos do pré-sal para poder financiar essas redes que não têm racionalidade econômica, nós acabaríamos comprometendo o desenvolvimento de gerações futuras. Oportuna essa avaliação, ainda que já tenhamos aprovado a lei, a oportunidade de rediscutir neste momento este processo é fundamental saúde e estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Joisa. Uma palavra Benito Paré, por favor. Bom dia, presidente siciliano, amigo Wagner Victor e a todos os que participam neste importante debate. Não sendo especialista na área de energia, realmente me coloco na posição de usuário. De um usuário de um setor estratégico e que depende diretamente da energia. O custo de energia tem impactado bastante o desenvolvimento dos nossos call centers, dos nossos servidores, das nossas estruturas de atendimento aos nossos clientes e aos cidadãos em geral. Eu me pergunto até onde com esses custos de energia, que são aventados aqui, que ocorrerão sendo implementados decorrentes da privatização da Eletrobras e destes esquemas todos que estão correndo em paralelo, o que acontecerá com a implementação da sociedade digital. Eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Estamos no limiar da implantação do 5G. O 5G sabemos que consomem muito mais energia do que as transmissões tradicionais da internet. Se nós não temos os custos acessíveis, certamente que nós teremos uma grande dificuldade para atingir os objetivos que, estrategicamente, o país precisa. Então, nesta condição, quero realmente alertar sobre a preocupação que temos com este problema de aumento da energia sobre os custos da tecnologia de informação, principalmente da internet e das nossas comunicações. Eu acho que isto poderá ser uma limitação muito grande para que as nossas escolas se informatissem, para que a gente possa chegar aos cidadãos em geral e com isto nós iremos ter um grande retrocesso decorrente de uma falta de estratégia energética que leve em condições o conjunto das necessidades da sociedade. Eu agradeço pela oportunidade de intervenção e saúdo mais uma vez o presidente Siciliano pela iniciativa de promover este importante debate. Obrigado. Obrigado, Benito. Benito é presidente do Sindicato das Empresas de Tecnologia da Informação. Eu agora há pouco falei do presidente do IBP, do artigo, mas na verdade o que você me corrigiu está dizendo que o Adriano Pires é consultor, mas então eu não queria dar o nome, mas dei. Agora, foi um artigo que o Adriano fez em contraponto ao entender que é o artigo do José Luiz Alquete, dizendo dos benefícios de levar gasoduto para o Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Eles dão uma cambalhota para justificar, né, Zé? Eles são de circo. Eu queria ver da possibilidade alguém presente que queira usar da palavra. Presidente. Está ok. Mas seria bom você parar no local para que a gente pudesse ter estabilidade na transmissão. posso falar? Eu estou parado. Eu estou parado para o local, presidente. faz assim, Cristino, prepara o local que eu vou passar a palavra para o Ricardo Latiger. Em seguida, você fala, por favor, pode ser? Pode ser, mas eu já estou parado. Eu tenho o embarque daqui a pouquinho. Ah, então, Ricardo, já já, Ricardo. Ok, por favor, Cristino. Presidente André, vai ser muito rápido, até porque exatamente estou em deslocamento aqui, mas não queria deixar, evidentemente, participar e atender ao seu convite e restrar, em primeiro lugar, o meu apoio integral à ação proposta à ADI. Dizer que concordo integralmente com os termos do artigo colocado pelo nosso amigo José Luiz Alqueres e o conjunto daqueles que já se manifestaram aqui a respeito dessa temática do gás. Presidente, evidentemente que existem vários matizes e várias nuances dentro desse tema do gás e até mesmo da questão eletrobras, mas eu quero focar especificamente nesse ponto da questão das termoelétricas que são insustentáveis sobre qualquer ponto de vista. essa discussão já vem desde a votação do marco legal do gás natural, que independentemente das posições, porque é um assunto complexo e não dá para concordar com todos os temas ali dentro, mas nós já impedimos que esse assunto das térmicas espalhadas de maneira incompreensível pelo território brasileiro integrasse o texto da lei resultante da discussão do marco do gás e depois ela foi novamente retornada a essa discussão no atropelo da votação da medida provisória da eletrobras e agora retorna no 414. É sempre mais viável discutirmos algo dentro de um PL, como o senhor bem sabe, do que de uma medida provisória extremamente complexa, como foi aquele caso. Então, assim, independentemente do mérito da discussão aqui da eletrobras, eu quero me posicionar claramente contra essas tentativas de artificialmente implantar essa rede de térmicas com argumentos que não param de pé, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista escritamente fiscal, porque não há espaço para investimento público nisso que não é uma prioridade para o desenvolvimento brasileiro. Equivale alguém tentar nos convencer de que para levar energia elétrica a Tocantins ou ao sertão nordestino, é melhor bombear água de Itaipu por algum tipo de duto. Não tem nenhum cabimento. A proporção é a mesma levar gás do litoral, não é só do litoral fluminense, é do litoral capixaba, paulista, e em alguns casos do litoral do próprio nordeste, para interiorizar através de uma rede cara aquilo que poderia ser transmitido pelas redes já existentes ou que de alguma forma compartilhassem as energias renováveis que são produzidas abundantemente naquela região. Então, é absolutamente insustentável os argumentos de quem defende isso e nós sabemos de onde vem e vamos combater na Câmara, dentro das possibilidades e formando maioria, como é típico da democracia, desde que haja mobilização enquanto em paralelo se discute a questão no judiciário. O registro que eu tenho a fazer, presidente, é esse e estou aberto para integrar esses esforços evidentemente sobre sua liderança. É isso que eu tinha a dizer nesse momento e peço licença aqui porque estou prestes a embarcar. Obrigado, Cristino. Ricardo Latiger. Obrigado, presidente. Vi que tem demais participantes desse encontro e sou diretor do clube já ouvimos o Girão expressando a questão do clube, mas eu ainda pedi para me escrever agora como cidadão, cidadão que carrega na alma da sua história uma luta permanente ideológica contra o processo de privatização por conta de entender que essa estrutura estatal que o Brasil construiu é, acima de tudo, um patrimônio, talvez a grande poupança nacional e a grande expectativa de ter um projeto de país mais autônomo, mais soberano. Então, esse é o primeiro ponto. Sem dúvida nenhuma, acho que juntar essa questão com a clara percepção de todos que aqui se colocou um jabuti, um jabuti que é nocivo ao país e é nocivo ao estado do Rio de Janeiro, se soma. Mas eu ainda incluía outros aspectos que eu acho que é importante a gente colocar na nossa argumentação. O cenário mundial já foi dito pela juíza Joisa, muito bem, o cenário mundial está extremamente complexo. Ela falou sobre a questão de gás, ontem nós escutamos um especialista falando sobre a questão de você ter carência no suprimento de diesel, então qualquer movimento adicional nesse mundo do mercado de gás, do mercado de petróleo é mais um elemento a criar problema nessa situação mundial onde aponta a cabeça toda a lógica de mercadológica que a gente existiu. Diria também que ao longo da história a gente tem percebido que o movimento de acabar com o monopólio estatal acaba nós estamos vendo a convergência para o movimento para a consolidação de um monopólio privado. Nós vimos isso há 20 anos quando se criou o sistema se privatizou a telecomunicação e hoje nós temos três ou quatro só operadoras e algumas muito mal das pernas todas elas internacionais. então acho que na questão da água nós estamos vendo a reestatização de muitas iniciativas mundiais de privatização e eu acho que a gente isso aí terminando o Rio de Janeiro sempre pressou o Brasil isso eu acho que é uma grande virtude é uma grande virtude mas nós temos que de fato ter o nosso protagonismo cada vez defender esse protagonismo cada vez maior inclusive iniciativas com essas como essa então nós estamos solidários achamos que devemos também colocar a agenda que foi a agenda inicial da carta do próprio clube de engenharia contra esse processo de privatização que leva a aplicação de processos de preços internacionais num país onde o povo não ganha salários da nível internacional é isso Ricardo esse é o nosso problema aqui no Rio de Janeiro essa questão de só pensar o Brasil o mundo e não pensar no Rio a gente aqui não tem essa tradição do lobby como disse o Mauro Osório a gente acaba perdendo vendo as coisas a banda passa e a gente só fica falando do Brasil é fundamental discutir o Brasil claro mas primeiro o Rio porque essa questão por exemplo agora do Galeão ali botar em audiência pública em consulta pública o edital e quando mexeram no edital mexeram para facilitar o possível ganhador lá porque a primeira modificação foi levar de dois anos para cinco anos o investimento a segunda modificação depois no edital também foi para facilitar a vida de quem ia ganhar porque tirou os aeroportos deficitários né tirou Montes Claro Uberaba Uberlândia então o que a gente vê a gente está vendo inclusive ministros do Rio de Janeiro vindo contra o Rio de Janeiro então a gente precisa essa ideia aqui dessa reunião é mais para isso também para que a gente possa juntar a gente juntar todos a sociedade aqui o parlamento a universidade as entidades para que a gente possa defender o estado do Rio de Janeiro porque é uma covardia com o Rio eu vou eu vou eu queria convidar Pedro Américo por favor Bom dia a todos e todas obrigado presidente pelo convite e fazer parte de um debate tão importante quanto esse de extrema importância para o Rio e para o Brasil eu sou para quem não me conhece eu sou de furnas centrais elétricas e a gente tem combatido muito essa luta lutado contra a privatização da Petrobras eu concordo aqui com as falas anteriores e o que me chama atenção é que todo esse processo de privatização da Eletrobras inclusive também parte da Petrobras tem me chamado atenção na questão do rentismo esse rentismo que está sendo instalado no Brasil e que afeta todos nós ele tem sido grave por que eu digo isso? porque as grandes empresas ou os grandes acionistas digamos assim eles têm uma concepção de pegar a parte logística então quando se fala hoje em privatização no Brasil três empresas principais estão sendo muito cogitadas que é a Petrobras a Eletrobras e o próprio Correios e por que que eu faço essa análise? porque qualquer empresa hoje que queira se instalar ou qualquer empresa que venha de fora que queira dominar esses três setores energia através da eletricidade do petróleo e logística tem a sua na minha concepção a sua primazia em diminuir os custos de logística de energia na questão na parte da produção e no próprio combustível é o que vai ser na parte de transporte então isso isso são setores muito estratégicos que eu acho que os acionistas em si tem se preocupado em arrematar eu concordo que na parte de gás que dentro da privatização da própria MP 1031 que foi aprovada no congresso é um absurdo a gente conceber a ideia de que a gente não tem nenhum duto de gás é uma infraestrutura de e a gente tem uma amenda de uma empresa estratégica como a Eletrobras sendo vendida por 62 bilhões onde o próprio TCU já sinalizou as irregularidades contábeis tanto da Eletrobras quanto de algumas subsidiárias e a gente não tem infraestrutura de dutos de gás e temos que gastar 100 bilhões para poder de uma coisa o custo de dutos que ainda não existe em uma infraestrutura que não vai atender então sim a gente a gente sabe que esse processo da Eletrobras a partir dessa segunda etapa do TCU cabe agora o encaminhamento das considerações que o TCU vai fazer ao BNDES e ao próprio CVM eu acredito que cabe a nós representações com as suas decisões estratégicas encaminhar ou de ofício algo para CVM para o próprio BNDES e fazer um acompanhamento paralelo e ver se realmente essas recomendações que o TCU está encaminhando pode ser fiscalizado de perto esse eu acho que é o primeiro ponto agora aqui para o Rio de Janeiro eu estive lendo alguma coisa do 414 e me chama atenção algumas considerações a primeira é que nós temos aqui a distribuidora toda a infraestrutura e até a parte de medição quando a gente descotiza uma usina com a privatização da Eletrobras e torna esses preços em preço livre livre negociação como é que vai ficar a contratação de empresas que possam fazer isso entendeu então assim tem algumas coisas no 414 que é também um tema central aqui desse debate que a gente precisa estudar melhor porque tem a questão da manutenção em si toda a infraestrutura foi montada por uma empresa só e a concorrência é se entrar como vai fazer a parte de manutenção disso a quem eu vou recorrer em caso de interrupção da distribuição de energia para o estado do Rio de Janeiro isso vai encarecer obviamente que vai porque se alguém me fornece se alguém fatura por preço livre com ampla concorrência e usando uma rede que já é de outra empresa como vai ser isso eu acho que isso não está muito bem debatido não está bem esclarecido então fica essas considerações eu me coloco à disposição de todos vocês para que a gente possa fazer um debate bem aprofundado porque ainda não tem muita coisa bem definida quanto a isso e realmente isso vai colocar a população brasileira num custo muito elevado e energia não é a Eletrobras não vem de produto ela disponibiliza um serviço que tem que estar 100% disponível numa malha interligada nacional óbvio que se faltar alguma coisa dentro desse fornecimento a gente sofre porque não houve 100% de produção de transformação de energia para que possa ser disponibilizada a população é só isso obrigado presidente obrigado aos demais colegas aí de plenária Pedro Américo ele é presidente do Conselho Regional de Técnicos e Industriais obrigado Pedro com a palavra agora Abdu Nasser superintendente da OCB do Sistema Siscop Olá bom dia a todos parabéns presidente pela iniciativa parabéns a toda a Lérgio pela defesa do nosso estado a gente teve aí algumas apresentações brilhantes de técnicos que entendem profundamente a questão do nosso lado aqui representando as cooperativas nos preocupa muito os impactos que se pode vir a ter em todo o setor não sei se todos sabem no Rio de Janeiro a gente tem três distribuidoras de energia que são cooperativas que atendem hoje quase 100 mil pontos de energia aqui no estado atuam tal qual a Light e outras isso é um tema que tem preocupado o custo da energia a forma com que isso vai chegar as mudanças nessa privatização da Eletrobras os impactos que vão ter nas tarifas setoriais posteriormente outro ponto e aí um pouquinho como cidadão o que nos preocupa bastante é que o Rio de Janeiro ele mais uma vez vem passando por um processo de esvaziamento tributário porque ao criar a usina fora do nosso estado com gás que em grande parte quase 69% vem do Rio de Janeiro a gente leva a tributação do CMS dessa energia gerada para outro estado e não fica aqui já não ficamos com a energia com o CMS do petróleo que é o nosso principal produto já não ficamos mais com a totalidade dos royalties e agora quando temos oportunidade também de aumentar a arrecadação com geração de energia e garantindo segurança energética para o estado mais uma vez tentam esvaziar isso tenho minhas dúvidas se não confere inclusive o pago federativo então do ponto de vista do sistema CVC-Scope a total apoio a iniciativa presidente e a gente parabeniza ao senhor e a todos que nos precedem com excelentes e brilhantes apresentações obrigado Abdu eu estamos olhando o Damasceno quer falar mas antes vamos ouvir a Andréia Matos que é secretária executiva da CUT e é também membro do Observatório Nacional de Direitos a Água e Saneamento por favor Andréia quero eu não estou vendo a Andréia eu queria aqui saudar aqui os participantes Tiago Rocha Gomes secretário municipal de adjunto de logística e energia da prefeitura de Macaé Sheila Cardoso de Andrade subsecretária executiva da Secretaria Estadual das Cidades Leandro Damasceno subsecretário de Planejamento Paulo Davi subsecretário de Governo da prefeitura de Kissamã Andréia Matos está no ar então vamos passar para o Leandro presidente é o Bruno é isso é o Bruno Sobral meu irmão seja bem-vindo obrigado deputado André Siliano peço desculpas por não ter acompanhado desde o início mas é porque simultaneamente eu estou na CPI da dívida presidida pelo deputado Luiz Paulo mas não quis deixar de vir aqui registrar a solidariedade da CEPLAG da nossa área em particular da subsecretaria de planejamento estratégico a esse tema esse tema é muito importante os trabalhos que a gente está fazendo agora que a gente tem a missão ainda esse ano de apresentar um documento com uma agenda estratégica para o Estado e a questão então dessa revisão toda que está sendo feita com a privatização é algo que de fato nos onera prejudica toda a lógica que o Wagner Victor também o professor Mauro Osório também já vem trabalhando aí junto se assessorando para pensar o desenvolvimento em particular na periferia da região metropolitana a possibilidade de interiorização do desenvolvimento para o resto do Estado então essa revisão dos contratos e que leva a essa troca levar o gás lá para o norte nordeste é extremamente prejudicial para todo esse agregar valor a esse insumo que pode ser feito com o desenvolvimento do nosso Estado então a gente encerra fileiras com a sua iniciativa e pode contar sempre conosco para ajudar e também a trabalhar isso do ponto de vista técnico junto à secretaria ao comando do secretário Nelson Rocha obrigado meu irmão o Maurício quer falar quer usar a palavra assim som Maurício Obrigado pela só dois pontos rapidinho sobre a questão do gás e do rio o primeiro ponto que existe uma grande possibilidade de o gás utilizado nem ser do rio de janeiro quer dizer uma possibilidade ruim muito ruim é que seja o gás transportado do rio para outro Estado lá para o norte para e é claro que todo esse problema de CMS mas existe uma outra possibilidade ainda pior é que o gás seja GNL gás de efeito importado que saia chegue no nordeste litoral nordeste e vai de lá ou seja nem o gás do rio seria usado segundo observação é que eu acho que tem uma outra frente que deve ser usado foi mencionado o que o Adriano fala que o custo da termoelétrica da geração de energia elétrica da termoelétrica será de 400 reais por megawatt hora esse custo é muito otimista e só vai ocorrer se o gasoduto for pago pelo tesouro ou pelo contribuinte bom hoje não tem nenhuma medida que permita isso o que os agentes lobistas estão pensando é botar um novo jabuti na lei que está agora no congresso que vai ser botada de modernização do setor elétrico seja tem duas hipóteses seja para o consumidor pagar através da conta de luz seja para ser pago pela PPSA ou seja pelo contribuinte então uma das maneiras de inviabilizar essa térmica é uma ação para inviabilizar esse novo jabuti porque se o empreendedor tiver que pagar pelo gasoduto essas térmicas não saem do papel elas são inviáveis então eu acho que como a questão do jabuti da extermica já passou talvez o Rio de Janeiro devesse centrar forças em evitar que o jabuti dos gasodutos passe agora no congresso somente isso obrigado então 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 Maurício foi para o Senado não é isso é está no Senado agora quer dizer eu esse leilão que estão organizando maneira muito irresponsável organizar esse leilão agora ele muito provavelmente vai dar vazio se não tiver uma garantia do custo do gasoduto vai ser o gasoduto vai ser financiado pelo tesouro ou pelo consumidor ou tudo bem eles podem até arriscar para depois passar essa emenda mas eu acho que tem que agora rapidamente eu acho que duas frentes uma uma ação sobre o ministério porque não tem razão o leilão ser realizado esse ano e eu acho que deixando para o ano que vem existe uma possibilidade não estou falando que isso vai acontecer que o novo governo seja quem for faça uma outra lei eliminando essa hipótese desse jabuti então essa pressa do ministério de fazer isso rapidamente deve ser combatida não tem razão de fazer o leilão esse ano da externa e a segunda medida que eu sugiro é ver para bancadas no senado etc para não permitir que o jabuti do gasoduto seja aprovado seja inserido na lei obrigado Maurício passar a palavra aqui ao nosso diretor geral Wagner bem bom dia a todos agradecer ao presidente André Siliano amigos aqui presentes estou vendo diversa realmente o artigo do presidente Alqueres até pelo título bastante forte mobilizou todo mundo e o setor elétrico brasileiro o setor energético como a gente sabe muito bem que foi o primeiro presidente do EPL sempre teve uma lógica desde sua construção desde o sistema eletrobrás desde a construção de Getúlio Vargas e a lógica era a lógica da integração e uma lógica até que se buscava ao mesmo tempo o desenvolvimento mas se buscava as características geoelétricas e as tendências naturais de cada local ontem mesmo o pessoal estava falando da redução do gás da Bolívia do gás da Bolívia como é que aquilo vai impactar ao mesmo tempo que você reduz o gás da Bolívia você não cria condições para que lugares produtores como o Rio de Janeiro venham compensar a queda do gás da Bolívia para dar um exemplo do que são 7 mil megawatts cada mil megawatts equivalente a 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia então nós estamos falando 7 mil megawatts nós estamos compulsoriamente empurrando 35 milhões de metros cúbicos de gás por dia para estados que não são produtores o que é isso nós estamos botando um novo Brasil Bolívia 35 milhões é exatamente o Brasil Bolívia que são 36 milhões então a gente quebra toda uma lógica que é uma lógica econômica como o Tomasquin coloca favorece certamente o GNL num primeiro momento logicamente o GNL ele fica ancorado na questão do dólar e ao preço internacional e cada vez mais a gente tem a nossa sistema energético brasileiro numa confusão total sendo desmontado preços lá de cima independente é como se o gás virasse efetivamente uma comódice que não é uma comódice especialmente o gás nacional então isso desincentiva novos projetos na hora que você compulsoriamente coloca projetos em locais onde não tem o gás por exemplo a questão da rota 4B que é da Equinor que teoricamente para ele botar o gás ele tem que ter o consumo automaticamente você não tem certeza que aquele consumo vai ter a não ser que aquela produção seja para exportação você produzir gás nacional para virar GNL exportando e ao mesmo tempo importar GNL ou seja a gente vira uma loucura total e contra toda a lógica inclusive das linhas de transmissão o André foi inaugurar a linha de transmissão do State Grid basicamente aqui na Baixada que cruza o Brasil logicamente era para receber energia e levar para outros lugares do Brasil não para trazer energia então há uma loucura total uma confusão e quem pega o plano de desenvolvimento de expansão energética o PDE 31 que acabou de sair de comentários feitos pela EPR essa variável da produção não está lá presente ou seja o planejamento brasileiro feito pelo órgão de excelência que é a EPR logicamente é um planejamento orientativo ele está divergente de um artigo colocado pelo Congresso Nacional ou seja quem faz planejamento hoje não é mais o Conselho Nacional de Política Energética não é mais o Ministério de Minas e Energia não são os estudos da EPR são artigos são jabutins colocados no Congresso Nacional isso é uma loucura total uma loucura plena e no final quem paga é o consumidor e o consumidor residencial e a indústria porque a energia é cara nós tornamos menos competitivos inclusive na nossa indústria com isso menos emprego então é uma loucura completa acho que o André está de parabéns a partir da questão do Alqueres não só entrar com a medida de relação especificamente a esse artigo de entrar com a ação na Justiça Federal mas é importante que todo mundo cada vez mais venha aderir nesse sistema isso não é um mero discussão técnica é uma discussão de cotidiano e que impacta especialmente o Rio de Janeiro eu comecei muito com o Cristina na época da Lei do Gás falei que a Lei do Gás ela não era fiscais porque a Lei do Gás não criava condições primeiro para você reduzir a rejeção de gás para fazer com que o gás viesse e ao mesmo tempo não dava um diferencial para Estados produtores com o Rio de Janeiro e teve deputado comemorando a Lei do Gás aqui do Rio de Janeiro como se fosse uma grande conquista ao contrário era um tiro do pé então é esse tema é bom que esteja sendo discutido de maneira profunda a entidade está aqui presente a Fijan o CRT o Clube de Engenharia e a própria UFRJ para debater um tema fundamental porque está desarrumando tudo está desarrumando tudo você agora está fazendo desenvolvimento energético um país integrado através do artigo de lei obrigado Victor nós já já vamos dar os encaminhamentos finais mas eu queria ouvir o Daniel Lamassa que é o subsecretário de óleo e gás da Secretaria de Desenvolvimento Daniel bom dia bom dia a todos gostaria de saudar o presidente o senhor presidente André Siliano saudando também a senhora Magda Chambear senhor Wagner Victor senhor Mauro Osório senhora Geisa Rocha aqui eu saúdo a todos os presentes estou aqui apresentando o secretário Cássio Coelho a lei ela não é benéfica para o Estado porque na construção de uma termoelétrica em números estimados uma termoelétrica de 1.5 gigas você tem um investimento mais ou menos de 700 milhões a 1 bilhão de dólares e tem uma geração de emprego na construção de 5 mil empregos diretos e na fase de operação de 500 empregos diretos na lei fala sobre 8 gigas e com certeza o Rio de Janeiro estaria propício a receber esses 8 gigas e tem um problema também que quando você sai daqui a UTE é uma âncora do desenvolvimento da região além de tudo a conta elétrica vai ficar mais alta para a população brasileira e para a população fluminense mas considerando a vigência da lei o artigo 20 fala no inciso 1 que 1 giga em 2026 privilegiando o gás natural produzido na região amazônica ou seja o Rio de Janeiro está fora dessa no inciso 2 2 gigas em 2027 garantindo preferência ao gás natural de origem da região nordeste e norte ou seja o Rio de Janeiro está fora mas no inciso 3 fala que 3 gigas em 2028 na região centro-oeste na região norte garantindo preferência de contratação com a utilização de gás natural produzido no Brasil ou seja o Rio de Janeiro pode estar dentro no inciso 4 de 2029 2030 1250 megawatts para o sudeste e 750 megawatts para a região sudeste porém com influência do Sudene e 750 megawatts o Rio de Janeiro está fora garantindo preferência de contratação com a utilização de gás produzido no Brasil logo de 8 gigas que a lei diz 1250 megawatts podem ser no estado do Rio de Janeiro essas termoelétricas e tem todo o potencial para ser aqui e no total 5 gigas de 8 podem ser utilizando o gás natural oriundo do estado do Rio de Janeiro isso faz com que o estado do Rio de Janeiro possa aferir novas receitas de CMS quando o gás sai das divisas do estado para os 3.750 megawatts que não podem ser contratados no estado do Rio de Janeiro possibilitando assim a construção de novas rotas de escoamento de gás atraindo mais investimentos para o estado além disso de acordo com o inciso 4º do artigo 20º os leilões para entrega de geração térmica são em 2029 e 2030 logo para o primeiro leilão possível que seria um A-6 o estado de janeiro através do poder executivo e através do poder legislativo deverá já começar a produzir formas de atrair essas usinas termoelétricas a primeira sugestão sendo que algo que já estamos produzindo aqui na secretaria é a de criar uma lei nos moldes da lei número 9289 2021 concedendo benefícios fiscais para essas UTS para poder vir aqui para o estado agradeço o convite e volto a palavra ao senhor presidente muito obrigado então Daniel nós já fizemos uma legislação para que a gente possa atrair as térmicas a rota 3 está chegando em Itaboraí agora o próximo semestre lá vai chegar 15 a 18 milhões de metros cúbicos se nós não fizermos nada esse gás vai passar direto do Rio de Janeiro vai para São Paulo Minas então a gente precisa lutar já que nós vamos ter o gás na rota 3 e não vamos ter o tomador o exemplo lá do bacalhau do campo de bacalhau da Equinor em Maurício é que nós temos ali na costa de Itaboraí no entorno de Itaboraí está o condomínio do céu de Santa Cruz que tem lá a Gerdau tem a Térmio tem ainda uma Térmio elétrica do Furnas então nós já teríamos ali uma demanda e tem a possibilidade de nós discutirmos na costa ali uma planta de fertilizantes só a planta de fertilizantes seriam 2 milhões e meio de metros de milhões de BTU por dia então teoricamente nós já teríamos ali uma demanda para o A4B né então a gente precisa discutir isso também é alguém que queira usar a palavra então eu vou eu vou daqui a pouco a gente vai mandar a ação civil pública que nós entramos do voto do Vital do Rego a ação direta de inconstitucionalidade também que nós entramos na semana passada eu queria agradecer vou passar para o Zé Luiz Alqueres mas precisava dar alguns encaminhamentos primeiro é dizer que a gente precisa estar na discussão não só da questão da energética do gás do gasoduto mas também aqui em defesa do Rio a gente se ressente muito aqui nós passamos um momento muito difícil aqui na Assembleia e desde do do ano 2000 a gente tem procurado aqui ser proativo para que a gente possa pensar o Rio de Janeiro a média e longo prazo né tem uma discussão do Aligaz tem a discussão do Complexo do Chão da Saúde que está envolvendo as universidades mas a gente precisa avançar mais então Zé queria que você pudesse falar você iniciou a fala mais uma vez parabenizar parabenizá-lo pelo artigo e é isso em cima do seu artigo a gente fez a ação em relação a lei da Eletrobras e depois em cima do voto do Vital do Rego nós fizemos a ação civil por favor Zé eu queria agradecer muito essa oportunidade adicional de falar e dizer que a gente deve ver essas coisas todas também dentro de uma perspectiva histórica em 1963 eu entrei para o concurso no BNDES e na época os empreendimentos eram escolhidos ainda não havia uma estrutura de planejamento formal mas eram escolhidos dentro de uma lógica de mercado de custo mínimo de suprimento para a sociedade o que permitiu ao longo do tempo o Brasil criar não apenas um grande parque gerador como um parque gerador competitivo nessa ocasião presidente o Brasil tinha quatro mil megawatts hoje tem cento e oitenta mil em 1983 isso depois de recepcionar lá como estagiário brilhantemente aprovado no concurso da Light o meu querido amigo Wagner Victor eu voltei para a Eletrobras e participei da criação fui secretário executivo depois fui coordenador como diretor de planejamento e engenharia do GCPS grupo coordenador do planejamento e sistema que é o embrião que de 83 a 2003 a EPE criada o Maurício Tomaskin presidiu a EPE deu continuidade então e desenvolveu até mais esse trabalho de planejamento ou seja quando se joga fora um esforço que é um esforço de gerações de engenheiros que trabalharam pensando na grandeza do Brasil e no bom serviço ao consumidor no bom serviço em preço e em qualidade e eu quero dizer que esse artigo que eu escrevi eu escrevi muitos artigos ao longo da vida foi um artigo realmente movido por uma profunda indignação não apenas pelo fato mas por jogar no lixo a tradição da melhor engenharia eu sou um homem que participa da vida pública eu sou conselheiro do clube de engenharia vi aqui o meu presidente Girão falar eu sou um ex-presidente da associação comercial vi aqui o José falar eu sou atual presidente do conselho estratégico da casa Firjan vi aqui a Karina falar eu estou muito orgulhoso desse esforço da sociedade mas mais ainda da resposta que a Alerje está dando Alerje que me concedeu a medalha Tiradentes Alerje que me concedeu o título de grande benemérito do estado do Rio de Janeiro no próprio dia que saiu o artigo tomou essa atitude então presidente siciliano embora seja uma gratidão do todo povo brasileiro espera o sucesso dessas medidas eu não posso deixar de me juntar a minha modesta apoio e a minha modesta agradecimento a sua oportuna ação ontem tive a oportunidade de brifar também o deputado Marcelo Freixo sobre esse assunto eu espero que isso tudo gere realmente os resultados que estamos buscando muito obrigado obrigado José Luiz agora concurso para o BNDES 63 você tinha 10 anos infelizmente infelizmente eu estava na faculdade era um concurso para assistente técnico não era para engenheiro não tranquilo algum outro alguma outra consideração então quero aqui agradecer meu nome em nome das deputadas e deputados da LERJ essa oportunidade de dizer que estamos atentos aqui agradecer a presença de todos nós é a agência vai encaminhar vou deixar o Mauro Osório não sei se ele está na área ainda está aqui vem cá Mauro vem aqui ele vai estar à disposição para que a gente possa dar alguns outros encaminhamentos que não as ações tá o Mauro é o nosso chefe aqui da nossa assessoria fiscal ao modelo que tem no Senado a gente procurou criar na Assembleia e demos um mandato ele independente do presidente aqui que virá a partir do ano que vem ele estará com o mandato na assessoria fiscal é 2024 então agradecer mais uma vez a todos saudar o Raul Palacios que entrou agora aqui o nosso reitor da UENF e dizer que nós estamos por aqui vamos vamos acumular vamos falar vamos fazer agora infelizmente participação dos nossos representantes no Congresso salvo o nosso querido Cristiano Aure nenhum outro mais parlamentar tranquilo então muito muito obrigado aí um bom dia a todas e todos valeu 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 Zé abraço a todos a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver